Investir no exterior pode ser muito interessante por poder investir em um país mais desenvolvido e também numa moeda mais forte. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a investir no exterior em apenas 3 passos simples. Indo direto ao assunto, o primeiro passo é abrir uma conta internacional. No caso, uma conta que te possibilite investir em ativos lá no exterior, sejam ativos de renda fixa ou ativos de renda variável. No caso, aqui no canal, a gente tem a parceria com a Nomad. A Nomad, no caso, é uma conta internacional que possibilita não só investimento no exterior, mas também uma conta em dólar com cartão de débito em dólar para você utilizar nas suas viagens e compras internacionais. Então, para você investir no exterior, o primeiro passo já é abrir conta aqui na Nomad, fazer o seu cadastro, colocar suas informações para poder ter acesso a essa conta internacional. É muito simples e muito rápido. Basta baixar o aplicativo e criar a sua conta. O segundo passo para você investir no exterior é converter o seu real que você tem no Brasil para dólar, para aí sim poder investir lá fora. Porque lá a gente investe com outra moeda, com moeda do país, que no caso é os Estados Unidos. E para fazer esse passo é muito simples. Na Nomad você consegue fazer tudo pelo aplicativo. No caso, eu estou aqui no meu aplicativo e aqui para adicionar dinheiro em real e converter em dólar, bastaria clicar aqui em adicionar dinheiro e selecionar a opção na conta de investimento para você poder investir com esse dinheiro. Aqui no caso, para você depositar os reais para poder converter, você clicaria aqui em cima em depositar. E aqui você pegaria seus dados bancários da Nomad para fazer a transferência do seu banco no Brasil para a Nomad. Depois de feita a transferência, bastaria clicar aqui em voltar para a cotação, colocar o valor que você quer converter de real para dólar e clicar em continuar. Lembrando que para quem assiste o canal, você tem um benefício. Quem abrir a conta na Nomad com o meu código TEMPO, vai garantir até 20 dólares de cashback na primeira operação de câmbio que fizer aqui na conta para investir ou para utilizar na conta internacional da Nomad. Então, além de te possibilitar essa conversão, você também pode ganhar esse cashback extra, como eu falei. Depois de feita a conversão, bastaria você voltar aqui com o seu dinheiro já em dólar e clicar na opção investimento. E aqui você faria o terceiro passo, que é selecionar o ativo que você quer investir e investir na prática. No caso, aqui a gente tem vários ativos diferentes. A gente tem ações, ETFs, rates, fundos selecionados. Também em breve vai ter os bonds. É possível que algumas pessoas já tenham acesso antecipado a isso, mas ainda não está disponível para todo mundo. Então, para investir, bastaria você clicar aqui nesses ativos. Aqui você veria os ativos disponíveis para você investir. ETFs de renda fixa, fundos selecionados, criptomoedas. E escolhendo um desses ativos, você pode clicar aqui nele que você quer, num ETF, numa ação ou num rate. Aqui você pesquisaria pelo ativo específico que você quer. Eu, no caso, vou colocar um aqui aleatório. Depois disso, bastaria clicar lá embaixo em investir a partir de 1 dólar. Sim, você pode investir com esse pequeno valor aqui. Clicando aqui em investir a partir de 1 dólar, ele vai te mostrar o valor do ativo e vai perguntar quanto você quer investir. Daí, bastaria você colocar o seu valor aqui e clicar em continuar. Fazendo isso, você teria investido em apenas 3 passos no exterior. Lembrando que para quem abrir conta com o meu cupom TEMPO, aqui na Nomad, pode garantir até 20 dólares de cashback na primeira operação de câmbio. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.